A mais jovem sobrevivente da tragédia com avião Learjet no último fim de semana teve a alta do hospital e agora recebe o carinho da família. Laís Gonçalves Coutinho Melo, de 11 anos, havia acabado de chegar na casa da amiga Cláudia de Lima Fernandes, de 16, no domingo passado, quando a aeronave caiu sobre a residência. Seis pessoas da família de Cláudia morreram no acidente, além dos pilotos do avião. As duas sobreviveram. Cláudia continua hospitalizada com 30% do corpo queimado. Laís teve mais sorte, escapou com apenas ferimentos leves no rosto, nas pernas e nas costas. Em casa, ao lado do avô que acompanhou o resgate dela pelos bombeiros e da mãe, Laís concedeu entrevista exclusiva à repórter Carla Rodeiro. No colo da mãe, Laís parece que nunca vai ser capaz de esquecer os momentos de terror vividos há dois dias. Ela se lembra bem quando desobedeceu o avô, dizendo que iria visitar a amiga. O meu avô fala assim, não vai, né? Não vai pra cá. Fica aqui cuidando da sua irmã. Só que aí eu respondi pra ele e fui. Só que eu me arrependi muito de ter respondido pra ele. Porque depois disso que eu respondi pra ele, deu no que deu. Aí tá a Laís. A Laís tá lá no fundo. Aí eu fiquei mais apavorado. Aí eu comecei a gritar, eu quero a minha neta, quero a minha neta. Quando falou que tinha cadáver, a primeira coisa que eu pensei é que a minha neta tava lá no meio, jogada morta já. Ficou 50 minutos debaixo do que sobeu. Ela foi um guarda-roupa, né? E ela ficou toda à toa da forma. Nunca mais vou, como se diz, desobedecer o senhor. Eu não desmaiei. Logo que eu senti a tontura, caiu o guarda-roupa, a porta, a televisão. Eu só senti a hora que o tijolo caiu na minha testa. Aqui, ó. Que tá machucado. Porque eu ganhei oito pontos na cabeça. O meu avô falando, minha neta tá lá dentro. E eu queria responder, só que eu não conseguia, porque eu tava muito soterrada. Essa perna aqui tava dentro do buraco. Teve uma hora que eu tava engolindo muita fumaça de fogo. Bastante fumaça, assim. Eu pensei que eu até ia morrer. Eu só ouvi quando a Cláudia gritou, né? Que o fogo tinha pegado nela. Gritava socorro, chorava, pedia pra Deus me ajudar. Aí eu enfiei a mão e eles falaram assim, tem gente aqui. Eu achei um corpo. Aí eu falei assim, eu não tô morta, eu tô viva. Eles puxaram só a tua barriga, porque eles não conseguiram puxar o resto, porque eu falei que tava preso. Aí eles conseguiram tirar primeiro a perna esquerda, depois a direita. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tava, tipo, sem noção, sem noção de nada. Ainda eu agradeci a Deus, né? Ainda minha mãe falou que eu sou a gata de sete vidas. Né? Que eu me machuquei. É a segunda vez que eu costuro a boca, que eu já caí de bicicleta, já costurei. Então eu já sei como que é duro. Foi um milagre que Deus deu, meu anjo. Meu anjo da guarda tava ali me guardando o tempo todo, pra que nada de mal me acontecesse. Que eu acho que aquela lá não era minha hora de morrer ainda. Ainda não era minha hora. Então foi a hora do pai dela e da mãe dela ir embora. E é bastante triste, né? Pra ela, quando ela ficar sabendo disso, ela não pode saber disso, né? Quando ela acordar. Porque ela tá na clínica. Minha mãe tá falando assim, se a tia dela não resolver de buscar ela no hospital, minha mãe vai na justiça oficial e vai pegar a guarda da menina pra ela ficar aqui junto com a gente. Porque a gente é muito junto, assim, sabe? Desde o começo das aulas. Eu gosto muito dela, o amor que eu sinto por ela, assim. É como se fosse minha irmã mesmo, sabia? O bombeiro que te salvou, você já encontrou com ele? A hora que você encontrar com esse bombeiro, o que você quer dizer pra ele? Eu quero dizer muito obrigada por ele ter salvado a minha vida. Que naquele momento, se ele não me salvasse, eu ia morrer. Então eu quero falar muito obrigada pra ele. Que Deus abençoe ele. Que aquilo lá foi um grande milagre dele ter me achado. Naquela hora eu acho que foi Deus que fez ele me achar ali, eu levantei minha mão, eu consegui estender minha mão ali, né? Entre as madeiras, eu consegui. E aí eles me acharam. Acho que eu nasci de novo. Nasci outra vez. Acho que eu sou uma menina nova. Eu renasci de novo. Parece que eu tô... É a primeira vez que eu tô vendo o mundo. Eu tô vendo as coisas, tipo, de um jeito meio diferente. Eu nasci de novo. Eu nasci dia 2 de maio de 1996. Agora, dia 4 de novembro, eu faço aniversário novamente. Que é dia 4 de... Dia 4 de novembro de 2007. Agora eu faço aniversário de novo. Eu gostava muito da avó dela, né? A avó dela me tratasse como se eu fosse uma neta dela mesmo. Eu tava querendo ir pra cozinha, só que eu não fui, por causa que... Eu falei assim, não, eu vou direto pro quarto, né? Minha colega tá com saudade. Depois eu vou e falo com a dona Nina. Então foi Deus, assim, que não deixou eu ir pra cozinha. Porque quem tava na cozinha morreu na hora. Se você estivesse na cozinha... Eu ia morrer junto com eles. Não ia nem dar tempo de eu gritar. Nem o tempo de eu falar socorro ia dar tempo. Porque foi muito rápido. Foi muito rápido. O avião desceu rodando, pegando fogo. Mas graças a Deus eu tô viva. Bom, o que você espera agora pro futuro? Ah, eu espero ter um bom emprego, né? E ter minha própria casa. Só isso. E a minha amiga morar junto comigo, como se fosse minha irmã. Eu considerando ela como minha irmã. O caso que ela é com minha irmã. Desde o começo das aulas. Você quer esquecer tudo isso que aconteceu? Se a Cláudia estiver bem, assim... Que eu achei um absurdo dela fazer plástica, né? Que ela tem 16 anos. Achei um absurdo isso. Que ela é muito nova pra fazer plástica, né? Aí, quando tiver tudo melhorzinho, ou a Cláudia for pra Itaquera com os outros tios dela, ou ela vir morar aqui com a gente, vou estar satisfeita. Aí sim eu vou esquecer dessa história. Mas isso não vai passar de uma lembrança muito ruim. Você acha que algum dia na sua vida você vai esquecer do que você passou? Eu nunca vou esquecer disso aqui. Nunca. Porque foi um dia muito terrível. Foi muito cansativo. Teve... Eu quase morri, então... É... Vai ser... Vai ser bom... Porque eu ganhei uma lição de vida. E eu renasci de novo. Você acha que você vai enxergar a vida diferente a partir de agora? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou enxergar a vida bem diferente do que eu enxergava. Agora eu vou enxergar mais diferente do que eu enxergava a minha vida. Agora minha vida tá diferente. Mudou minha vida. E ela tá aqui agora com a gente. E a gente dando todo apoio e carinho pra ela. Que é o mais importante, né, meu amor? É. 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 É.